Olá pessoas lindas do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, olha que coisa mais delicada, que florzinha mais linda, delicada. Gente, é fascinante. Essa florzinha está plantada aqui, ó. Nessa garrafinha aqui de sanitário, fiz um vazinho, porque tudo vira vaso. É bem assim e é bem interessante e importante, né? A gente fazer assim, desse jeito. Usar os vasilhames, que não servem mais, e fazer de vazinho. Olha que coisa linda. Bom, pessoal, e essa florzinha linda, 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 que eu chamo de florzinha, chama-se Gloxinia. Bom, a Gloxinia, ela tem as suas folhagens bem grandes, lembra sim as folhas da violeta. As suas folhas são extremamente carnudas, aveludadas, e ela gosta de pegar esse solzinho que vocês estão vendo. Não sol pleno, ela fica aqui a meia sombra, desfilando, dançando com o vento, e é simplesmente maravilhosa, com a sua tonalidade lilás, e o fundinho assim dela, ó, branco, lilás com branco. Pessoal, ela tem uma curiosidade, né? No inverno, ela fica meio que adormecida. Se vocês têm essa florzinha e nota esse detalhe, vocês não fiquem preocupados, porque ela, de fato, não morreu, viu? Ela apenas adormeceu, para voltar logo após o inverno. E sabe o legal também? Para fazer a muda dessa Gloxinia, é bem fácil. Basta você retirar uma folha, viu? Colocar num potinho bem, assim, tampadinho com plástico filme, que ela vai brotar. Sempre ali borrifando no caulezinho, no cabinho da folha, né? Porque a folha, na verdade, não é bom que molha. É igual as violetas. Se molhar as folhas, o que vai acontecer? Vai melar, vai apodrecer, né? E aí, de fato, você pode realmente perder a sua Gloxinia. Agora, gente, tem uma coisa, assim, que é muito curioso. Olha só! Mais um botãozinho. Elas nascem, assim, isoladamente, né? E já tem aqui mais um botãozinho muito bonitinho, já para sair. o legal, gente, é que é uma planta, assim, que ela ornamenta, né? Vocês podem plantar em canteiros também, viu? E pendente, fazer assim, pendurar num lugar que fique pendente. Eu, na verdade, acho bem melhor. Agora, assim, é muito difícil a gente encontrar em orto, em supermercado, mudinhas, e essa planta para vender. E essa, aliás, eu ganhei de uma amiga maravilhosa, que é a Nazaré, viu? A gente sempre troca plantas, troca mudinhas, e ela me deu, me presenteou com essa Gloxinia e eu fiquei encantada. Ela me deu bem pequenininha e ela já está linda, linda e maravilhosa. Bom, pessoal, tem uma coisa, assim, engraçada para falar para vocês. Eu estava sem óculos e não havia enxergado esse botãozinho aqui também. Não é somente um que vai abrir, são os dois. Fiquei muito feliz, porque ela vai presenteando a gente, assim, lindamente, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Gratidão sempre a vocês que são inscritos e os que não são. Obrigada do mesmo modo. Se gostarem, se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem seu comentário. Beijos da Rô. Fiquem com Deus e até o próximo. E esse foi mais um Rô com Amor. Ah, e não se esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tchau, pessoal, e até a próxima. Beijos da Rô.